Bom dia, pessoal. Achei aqui um aglomerado de várias plantas do garçol. E no meio delas tem essa roseira vermelha aqui, ó. Tem uns folhas que já estão secando. Mas achei essa aqui, ó. E é isso. Aqui, eu acredito. Bem, aqui, talvez, para descobrir. Olha aqui. Olha aqui. E aí, está tudo bem? Tudo bem! E assim vamos terminando esse vídeo